Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final mas antes disso não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentário compartilhe com a geral então vem com a gente assistir o vídeo aí até o final valeu começando nossa caçada e garimpada time Clane Channel 1399 o preço das minis aqui nessa loja aqui já tá dando de cara aí com alarme 5 uma minha de lote recente que representa um veículo aí do corpo de bombeiros e aqui um belo chefe né na sua cor rosa aí vamos ver mais minis aqui esse daqui está na sua segunda versão 2022 né um 4x4 aí bem bacana saiu anteriormente na cor verde né vamos ver mais minis aqui esse aqui é o batmóvel dourado batmóveis um dourado aí da coleção do Batman de 2022 e aqui tem uma mini especial time aqui tem um tirante aí está ele tirante aí bem bacana né tirante aí que é o Musk and Blau da coleção aí HW Drift de 2022 né já encontramos uma mini especial aqui nessa nossa caçada né vamos ver mais minis aqui esse aqui já tínhamos conferido né aí o batmóvelzinho dourado aqui então vamos ver outra miniatura aqui tem muitas minis aqui tá lotado aqui fica tá bem difícil de puxar aqui uma cartela de repente pode estar caindo outra essa aqui é a segunda versão do Dimashina na cor vermelha né aqui uma mini que é da coleção aí ex-races e aqui o Aston Marche que é uma miniatura inédita aí nas coleções da Hot Wheels né que veio na coleção HW HW Zotics vamos ver mais minis aqui aqui atrás o McLaren McLaren Zinho aí na sua versão Black né ficou bem bacana esse McLaren vamos ver mais minis aqui esse daqui é o Lucid Air da coleção Greenspeed está vindo aí na sua segunda versão né saiu anteriormente na cor prata o Denest ali atrás e aqui tem um Velocita Velocita aí da coleção Articas né esse aqui é o Cockney Cabe 2 aqui o Volvo vamos ver mais minis ali atrás Twin Mill algum que não conferimos vamos pegar esse daqui ela é o Glory Tracer né e aqui tem o Mazda é da coleção J-Portz esse daqui tem que dar um observado né que vai ser algo como super tipo é o Como Super esse Audi aí então tem que dar um observado né aqui é o Lulux e aqui tá o Bonny Shake time Bonny Shake aí dourado né na sua segunda versão ficou bem interessante dourado Cosmic Coupé coleção X-Race né coleção X-Race que trouxe aí um T-Hunch né tem um T-Hunch nessa coleção X-Race e aqui está o Corvette Gazer bem bacana esse Corvette né uma pintura metálica aí né na cor cobre né bem similar a cor cobre né aqui uma miniatura que é um drone aí da coleção Resgate Fusion Basta esse aqui é o Nissan Skyline saiu também como super né vamos ver mais minis ali o McLaren laranja Helio Camino aqui está a picapezinha Helio Camino coleção Rod Squad e aqui tem vários NSX né vários Acuras aí né aqui já o segundo Bonny Shake que encontramos né vamos ver minis ali atrás alguma minha aí de lote recente né vamos ver se encontramos ali na parte de trás olhando aqui pela lateral final tô tentando passar um pouco mais alto vamos tentar cobrir essa gôndola toda tem bastante minis mas vamos tentar cobrir a gôndola toda esse daqui é da coleção aí de 2022 aqui está o Shelby Cobre Shelby Cobre aí na sua segunda versão né na cor amarela aí e o Mod Rod também aqui na cor amarela né que tem basicamente lote N né tem lote P aqui nessa loja e lote N né então tem lotes recentes aqui né também lotes mais anteriores né no caso desse daqui é de lotes anteriores esse Audi aí né assim como o D-Nest também então tem um mesclado aí de minis né mas tem bastante minis aqui de lotes bem recentes no caso aqui do Water Bomber né coleção Resgate aí aviãozinho aí Water Bomber aqui esse aviãozinho ele é de lote recente também né essa minha aqui saiu como super vamos ver outro aqui atrás esse doge aqui está bem interessante né na cor azul aí usei Proto ali atrás e aqui o Aristorreit Aristorreit Lenlo Raiden Lenlo Raiden também que essa daqui é a primeira versão mas na segunda versão está nas lojas também né segunda versão na cor azul vamos pegar aqui a motinha não é a motinha da neve esse aqui é o carboneto né carrinho aí que representa uma garrafa aí de refrigerante enfim né e aqui tem uma bela miniatura que é da coleção exóticos né é um lotes bem bacana né cheve aqui está um Nissan aqui novamente um Skyline aí Skyline que saiu como super Lolux Lolux aqui que está bem bonito nessa cor azul azul né um azul metálico aí bem bacana bem brilhante vamos ver mais miniaturas aqui na parte de trás Twin 1000 ali e aqui tem o Max Steel né Max Steel que vem também em 2023 né a versão dele branca aí para 2023 aqui está o Turbine Sublime da coleção X-Race carrinho capacete aí né Reed Gascade Velocita e de Gascade novamente né vamos ver esse Nissan aqui que é na temática Liberty Walker essa é a segunda versão desse Nissan ele saiu na cor azul e aqui está o Lolux na sua primeira versão né Max Steel novamente vamos passando aqui passando um pouco mais rápido aqui aqui está McLaren Elva bem bonita essa McLaren Elva né esse aqui tem que estar sempre dando observada nele para ver se tem os detalhes aí aqui do super né tem que estar sempre observando ele assim como Volvo também né da coleção Ego que é uma minha aí que saiu como super tirante né Dodge Charge ali está o Lolux na sua segunda versão e aqui a segunda versão do do Mazda nesse Mazda aqui tinha saído anteriormente com as cores clássicas da Falcon que é a cor azul com verde né tá aqui o Boni Shake ó na sua cor Black Piano aí né então tem as duas versões duas versões do Boni Shake aqui nessa loja né essa loja aqui time é uma re-rap e essa re-rap fica no Shopping Rio Mar né estamos caçando aqui no Shopping Rio Mar vamos ver mais minis aqui na parte de baixo isso aqui é o Dimashini Dimashini aí na cor vermelho né que é a sua segunda versão de 2022 né Twin Meal e ainda tem mini aqui temática time temática aí ó o Aston Martin Valhalla Aston Martin Valhalla aí que é do filme do filme 007 né sem tempo para morrer né vamos continuando aqui nossa garimpada e aqui está ela tem que dar uma observadinha nela que ela saiu como super né vamos ver aqui atrás tem uma mini bonita né aqui um Corvette bem bonito né uma bela pintura aí uma bela versão né desse Corvette né novamente aqui o Shelby Cobra e aqui tem um caminhãozinho aí um caminhãozinho aí de criação dos designs da Hot Wheels Mod Rod vamos pegar aqui o Mod Rod ó Mod Rod que saiu aqui bem diferente né da sua primeira versão né saiu bem diferente né vamos ver mais minis ali na parte de trás tirando da frente aqui vamos conferir na parte de trás tem uma picape legal aqui time e aí está ela Silverado Trail Boss essa Silverado aí está na temática Borla né saiu na cor preta e agora nessa cor branca então a picape aí que saiu em 2022 em duas outras versões né para quem curte picapes aí uma bela picape né aqui tem um chefe aí da coleção chefe Belware esse daqui é de lotes bem lá do começo do ano né mas ainda pode encontrar nas lojas né de repente aí né vamos ver mais minis aqui atrás da tal diesel né a sua primeira versão esse daqui também né que é de lá do começo do ano é um Corvette aí vamos ver mais minis aqui na lateral R$ 29,99 o preço dessas miniaturas aqui é comemorativas né série especial né comemorativa aí de 54 anos da Hot Wheels né minis aí que são na uma pintura diferenciada no cheiro perolizada né bem interessante aí a pintura dessas miniaturas né para quem curte aí colecionar essas minis né na algumas lojas aqui da cidade tem chegado aí essa coleção aí né então tem bastante minis dessa coleção aqui nas lojas da cidade né como já visualizamos em outras caçadas também aqui no canal né vamos ver minis aqui da Hot Wheels esse aqui já tínhamos conferido nesse Corvette vamos ver mais minis aqui atrás todos eles já conferimos aqui é o de bloquinhos de montar e aqui são aqueles batimóveis aí daquela coleção né que tem escala similar a um por cinquenta ou é um cinquenta um por cinquenta mesmo mas são minis aí bem de salgados né geralmente o preço aí é mais de noventa e nove noventa e nove né preçozinho mais salgado né vamos conferindo mais minis desse outro lado da Gondat já achamos aqui um Mercury Kuga né Mercury Kuga aqui que é de lote recente também né para quem curte minis nesse estilo retrô estilo Muscle K tá aí um Mercury Kuga bem interessante né deixa aí nos comentários como é que está na cidade de vocês né de miniaturas aí nas lojas né tem chegado miniaturas de lotes recentes né já chegou minis aí de dois mil e vinte e dois 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 mil e vinte e três deixa aí nos comentários né ou ainda falta aí muitos lotes aí de dois mil e vinte e dois deixa nos comentários também né vamos conferindo aqui as minis aqui tem uma miniatura que é da coleção Articas ali de machine novamente né algumas aqui vamos passando um pouco mais rápido até porque já conferimos do outro lado da gondola né vamos tentar aqui cobrir toda a gondola né mostrar aqui para os amigos do canal cliente ano como está totalmente a segunda é só tem a segunda aqui na loja né time todas os hot wheels estão aqui nessa gonda aqui tem um temático aqui né temáticozinho ali que é o kit na coleção HW que é o exóticos essa daqui é top ficou bem bonita aí essa Range Rover né ficou bem bacana né e aqui o chefele na sua primeira versão né vamos ver meninos ali atrás aqui tem outra o Egon esse daqui é o Lucidier que já tínhamos conferido né vamos ver aqui na parte de baixo Mercury Kuga que também já tínhamos conferido aqui ó tá aqui ele o Mazda e ali várias minis que já tínhamos visualizado lá do outro lado da gonda né então algumas se repetem vamos tentando procurar alguma aqui que não estava lá do outro lado da gonda né para estarmos mostrando para vocês né no caso algumas já mostramos né e vamos até o final aqui da gonda tentar cobrir toda essa gonda aqui né para a turma aqui do canal cliente ano essa daqui tem que estar dando conferida nela desde o começo que eu falo tem que conferir que essa mini saiu como super atirante né vamos continuar na garimpada aqui ali tá ela novamente mas já observei ali que não é a super e aqui mais minis ali na parte de trás tem até o glory chase na sua primeira versão aqui está Skyline novamente aqui mais Skyline tem bastante Skyline quer dizer que foi aberto várias caixas aqui aqui abastecido aqui né porque tem vários Skyline e minis aí de lotes lá do começo do ano também né tem bastante aqui né time nessa gonda na gonda aqui está bem diversificada né que o carrinho blocos de montar os demais minis ali na parte de trás e 1399 ao preço dos Hot Wheels aqui nessa loja isso daqui também saiu como super né esse corvette aqui né em lotes mais anteriores tá bem bonito esse corvette e aqui a visão geral da gondola 399 o preço dos Hot Wheels aqui nessa loja essa loja aqui é a RiRap que fica no shopping Rio Mar em Fortaleza Ceará e vamos mandando salves para os amigos que acompanham o canal Clintiano grande salve para o amigo máquina hit flecha garra Joel Reis em Fortaleza Ceará turma de Fortaleza marcando presença aqui no nosso canal Hamilton Tânia em Colombo Paraná salve para o amigo Hector Spider para o amigo Arena Toy também em Fortaleza Ceará e um salve aí para Letícia para o Murilo para o Adriano e Juliana em Idaiatuba São Paulo e um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o canal Clintiano sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso time bem time espero que tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês muito obrigado por tudo e se gostou deixa seu like comentários se inscreve no canal ativo Sininho para não perder as novidades e compartilha com geral um tudo de bom para todos e até o nosso próximo vídeo valeu